Presente, muito rapidamente, acrescentando nesse pronunciamento do deputado Sérgio Majeski, eu quero dizer aqui que ainda há um outro modelo de engodo. Que esta casa, com a peça orçamentária pronta e tramitando nesta casa, essa casa, a Comissão de Finanças vai discutir nas micro-regiões do Estado, vai discutir a peça orçamentária para oportunizar as pessoas, lideranças, comunidades, as camas de vereadores, os prefeitos das regiões, participar da construção do orçamento. Ora, e acolhe a Comissão de Finanças, discutindo a peça orçamentária lá nas regiões, acolhe um grande número de sugestões e essas sugestões vêm para a peça orçamentária. Porém, a peça orçamentária, ela não é permitida nenhum tipo de debate. Da forma que ela chegou na casa, ela será votada, da forma que chegou. Então, o porquê de a Comissão de Finanças sair nas micro-regiões discutindo essa peça orçamentária e sugerindo para as pessoas que têm oportunidade de colocar sugestões nessa peça orçamentária. Então, é uma situação que deva ser mudada, porque é tudo para inglês ver. Não tem nada ali que pode ser mudado. Não tem sugestão nenhuma que pode ser, pelo menos, debatida. Então, precisa ser discutido. Eu quero cumprimentar essa presidência, os deputados, e quero apresentar um pequeno vídeo de pré-campanha em São Mateus. Por favor. O compromisso do governo com a primeira infância, coordena a primeira infância. Quer dizer, não tem nada mais importante da gente pensar no futuro do que pensar nas nossas gestantes, porque a primeira infância começa lá, ainda intraútero, né? Que talvez seja uma das fases mais importantes da vida nossa, e nos primeiros seis anos, principalmente nos primeiros três anos. E aí, o timpo recém-návito, Fabiano, é um equipamento fundamental, e isso mostra o compromisso do governador Paulo Filipe. E não é de conversa que há, porque chegar aqui e fazer festa é muito comum, né? Nós estamos fazendo agora, mas sem telefones. Aí, eu vou contar uma historinha rápida. Eu fui receber a diretora da Vivo, aí o governador falou assim, você vai receber ela, mas nós temos um débito com ela. Eu falei, que débito? De 22 bilhões e 300 mil. Eu falei, e o que é? Da telefonia. Os 72 torres anteriores não foram pagos. Nós pagamos agora por autorização da Assembleia. Eu quero aqui, novamente, fazer uma referência ao nosso rei livre, que é um líder nosso, que é o Gideu Vamo, né? Quer dizer, nós estamos colocando 100, e com possibilidade de colocar mais 25, porque o contrato pode permitir, fizemos isso em Alfredo Chaves, com o primeiro que está fora do edital, que nós vamos colocar após você ter a regulamentação desse contrato. O que é que eu digo isso? Gente, política não dá para falar e não cumprir. Política tem que falar a verdade. Se não dá para fazer, diga que não dá. Ó, espera um tempo. Não dá para fazer agora. A gente vai pensar mais na frente. E para isso tem que ter contas organizadas. Para cuidar das pessoas, eu preciso de dinheiro. Senão é conversa fiada. A não ser que você queira um outro tipo de tratamento de abordagem. Na igreja não precisa de dinheiro. Mas aqui no Estado, para fazer políticas públicas, para fazer os editais de cultura, precisa ter recurso para chegar nos povos. Para chegar todo mundo ao tipo. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado. Era isto. Vejam só vocês. Eu gostaria que o deputado Sérgio Magistro até permanecesse mais um pouco. Nós estamos indo para o último ano de mandato. Faltam dez meses ou menos de dez meses para a eleição de governador. A essa altura do campeonato, o governador em exercício, vice-governador César Colnago, depois de tanto prometer e não cumprir, vai a São Mateus, reúne a sociedade, por ocasião do dia da consciência negra, transfere a capital do Estado para São Mateus, para fazer promessa, promessa que não vem cumprindo há muito tempo, citar outra coisa que não tem nada a ver com saúde. E aí precisava ser o dia da consciência humana, para parar um pouquinho e pensar, fazer uma auto-meditação e ter consciência daquilo que fala. Porque, mais uma vez, eu quero mostrar isso aqui. Ele disse, ele disse com todas as letras, que não basta falar, é preciso cumprir, é preciso falar a verdade. Pois está aí, num jornal da cidade, de junho de 2015, desde junho de 2015, sem ouvir-se, governador César Colnago, que estão fazendo essa promessa que o senhor repetiu agora no dia da consciência negra, que precisava de ter consciência humana, desde 15, desde 30 de junho de 2015, prometeram que teria UTI em 90 dias, lá no maternidade. Aí, em 2015, não cumpriram. Voltaram em 2016. Foi publicado novamente no mesmo jornal da cidade. E aí foi publicado que, durante o ano de 2017, poderíamos contar com as UTIs no hospital maternidade. Está aí, está aí grifado. Olha lá, que durante o ano de 2017, São Mateus poderia contar com as UTIs no hospital maternidade. E agora, V. Exª vem falar que tem que falar e cumprir. E aí, vocês não estão cumprindo. E aí, voltem, São Mateus. Vai falar da telefonia móvel. Nós estamos cansados de repetir isso. Se ouvisse, governador César Colnago, A telefonia móvel, que era uma política pública para ter dado continuidade, desde janeiro de 2015, uma extraordinária política pública colocada pelo ex-governador Renato Casagrande, que foi colocado com crédito de ICMS, foi licitado com crédito de ICMS. Eu vou explicar aqui rapidamente o que é crédito de ICMS. Faz uma licitação no modelo de crédito de ICMS que as operadoras que quiserem colocar em prática a telefonia móvel, está sabendo que vai usar o ICMS. Ao invés de pagar o ICMS, vai fazer telefonia móvel com o ICMS. É crédito de ICMS, portanto, não tem dívida nenhuma, vice-governador. Não é com mentira que a gente constrói nada, porque a mentira não prevalece. E aí, procuraram durante três anos um outro modelo para não dizer que copiou o modelo, e a sociedade capixaba ficou sem as telefonias durante todo esse tempo e agora mandou para a Assembleia. Nós votamos para poder licitar no crédito de ICMS. Então, vão fazer da mesma forma que foi feito no governo anterior e não vai ficar dívida nenhuma, porque é no crédito de ICMS. Então, a gente precisa fazer uma política republicana, estadista, da sequência às políticas públicas extraordinárias que são colocadas por um ex-governador, ao invés de tentar desconstruir lideranças, lideranças nobres, honradas. A gente não desconstrói, a gente aplaude, porque o país e o Estado estão carecendo de lideranças, lideranças que têm credibilidade, lideranças que implementam políticas públicas com alcance de todas as pessoas. E essa política de telefonia precisava ter sido continuada desde janeiro de 2015. Da mesma forma, por exemplo, que foram dar continuidade na política de saúde, de descentralização da saúde, como, por exemplo, a Rede Cuidar, que eu bati palma quando concluiu, quando inaugurou a Rede Cuidar lá em Nova Venécia. Mas, além de Nova Venécia, tem Linhares, tem Santa Tereza, tem Domingos Martins, tem Guaçuí, que precisa continuar. É política pública de saúde iniciada no governo Renato Casagrande, que precisa continuar. Além disso, poderíamos ter tido continuidade de importantes políticas públicas, por exemplo, como as escolas novas, que o governador construiu lá em Ecoporanga, lá em São Mateus, tantos outros municípios que o governo Renato Casagrande construiu escolas novas, que precisava ter dado continuidade e não foi dado. Construções das barragens, é importante que colocaram um programa de barragens com os mais de 30 projetos de barragens que ficaram prontos no governo Renato Casagrande, e que precisava ter construído outros projetos de barragens. Mas não, foram pedir as prefeituras para construir os projetos. Então, a gente precisa dar continuidade nas políticas públicas que um governo começa, os outros governos concluem e continuam. Políticas públicas importantes para a sociedade. Estado presente, como foi importante a política do Estado presente para diminuir a criminalidade no nosso Estado, foram tão comemoradas no início do governo, e que agora parou de comemorar. Por quê? Porque piorou. Porque o programa Estado presente não foi dado continuidade. Então, não é nesse modelo, nesse modelo do separativismo, no modelo de que a gente tem que dividir o Estado, dividir as lideranças, se não é do meu partido, eu não atendo as emendas parlamentares. Não acredito nesse tipo de política, e esse tipo de política não tem mais aprovação, não tem mais credibilidade. Então, quando for em São Mateus, que a gente está cobrando aqui, governador, a gente está cobrando, em São Mateus, levar investimento para o município de São Mateus, continuar, por exemplo, o vídeo monitoramento na cidade de São Mateus, que está tão necessário o vídeo monitoramento naquela cidade, a duplicação da rodovia São Mateus-Aguriri, a conclusão da obra do Dilô Barbosa até São Mateus, tantas obras para nós concluirmos no Norte e no Noroeste, e aí ficar olhando para o retrovisor, nem políticas que não deram continuidade. Agradeço, senhor presidente, a oportunidade de estar aqui, cobrando que se faça política com a verdade, políticas estadista e política com republicanismo. Muito obrigado.